Oi, 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 pessoal! Que bom é ter vocês pra mais um vídeo aqui no canal Mãe Dentro do Ninho Laços. Aqui é a Lídia que tá falando, se você ainda não me conhece. O passo a passo hoje é desses parzinhos bem fofos, são fáceis de fazer, gente, e fica lindo. Esse daqui eu fiz numa medida, achei que ficou grande. A medida de hoje eu vou passar nesse tamanho aqui que fica bem mais delicado pra vocês, tá? Então, pra gente começar a fazer, a gente vai usar a fita número 9, de 38 milímetros, duas dela, com 16 centímetros. Vamos selar as pontas. Se você já tem assistido vários vídeos aqui no canal e tem gostado, deixa o seu joinha de curtir e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E aí, com a cola de silicone, nós vamos colar as fitas. Não vamos marcar meio, nada. Passa assim na ponta. E a gente só vai fazer isso, ó. Vamos fazer isso com essa e com essa também. Certo? Então, vamos deixar essas duas aqui secando. Enquanto a gente vai fazer a parte de baixo, que é uma medida maior. 18 centímetros. Vamos usar duas fitas com 18 centímetros. Lembrando que eu sempre deixo indicação do material, fitas importadas com frete grátis pra vocês aqui embaixo. E vamos colar do mesmo jeito. Então, fiz a mesma coisa com as duas fitas de 18 centímetros e as duas com 16. Agora, a gente vai esperar um pouquinho secar, tá? Não faz e já vai alinhavando, não pula o alinhavo, pra vocês terem um resultado bonito como esse. Se você já termina e vai alinhavando, o que que acontece? Ele começa a soltar aqui atrás e você vai perder o seu trabalho, vai ter que começar a fazer tudo de novo. Então, deixa secando aí uns cinco minutos, mais ou menos. E aí, a gente já volta a fazer. Bom, agora já secou um pouco. Já dá pra gente mexer. Então, a gente vai começar pelas fitas maiores, a parte de 18 centímetros. Você vai pegar o lado que você colou, pra ficar mais fácil de visualizar aonde tá as emendas. E você vai pegar as duas e só vai cruzar elas assim, ó. Cruza assim. Deixa ela encaixada as pontas, porque aí na hora que você virar, na hora que você alinhavar, não fica tão aberto. Abrir acaba abrindo de um jeito ou de outro, né? E agora, as partes com 16 centímetros, ó. Do lado da emenda também, a gente vai encaixar um dentro do outro. É simples, gente. Não tem segredo. E fica um laço que fica uma gracinha. Muito bonitinho. Se vocês não quiserem finalizar com pérola, deixa ele liso mesmo. Aí, ó, deixei as emendas na parte de trás. Com ele na frente, de frente, né? A gente vai colocar só um em cima do outro. Cruzando aqui. E essas pontas. Porque a gente não vai marcar o meio. A gente não vai marcar a fita, não vai marcar o meio. O que vai direcionar a nossa costura é a direção de uma ponta até a outra. Por quê? Eu prefiro não marcar, porque aí você fica dobrando muito a fita. Ela vai sair do lugar, vai perder a forma e vai te dar mais trabalho. Vê se tá tudo alinhado aqui, parece que tá um pouquinho fora. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá. E aí, esse vem para cá. Assim. E aí, nós vamos vir alinhavando com seis pontos. Um para baixo. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis aqui em cima. Então, ó. Não precisamos marcar. É só você vir seguindo a direção de uma ponta a outra. Assim, evita que... É... Faça muita, muita marcação no laço e ele vai perdendo a forma. Como é um laço em cima do outro, então, fica bastante fita, vai te dar um pouquinho de trabalho aqui. Mas, dá tudo certo. Lembrando que eu sempre deixo outros vídeos aqui, indicações de outros laços mais fáceis de fazer. Tutoriais bem específicos. Pra você assistir. E aí, é só a gente finalizar aqui. Então, fica assim. Pra esse laço, eu vou tá usando o bico de pato com cinco centímetros e meio. E a fita número dois pra encapar. Ó, quando a gente espera o tempo necessário, a fita não descola, tá vendo? Ó, ela tá aqui bem colada. Então, a gente pode mexer no laço, fazer o que quiser que não solta. Por isso que é bom esperar secar. E aí, você pode mexer no laço. E aí, pra colar as pérolas, eu uso, até que bom de ter seis mil, tá, gente? Aí, você vai colocando aleatoriamente. Eu machuquei meu dedo na janela, pra me apertar. Isso daqui tá difícil, a gente precisa tanto do dedão. E aí, eu uso a meia pérola, eu acho que é número um, gente, de um milímetro. Porque ela é bem pequenininha, bem delicadinha, é as que eu uso na flor prensada também. E quando eu compro aqui na loja de armarim, não vem marcado nada, vem num saquinho transparente, e não vem marcado nada. Puxei de cola aqui. E prontinho, gente, esse foi o passo a passo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então, laço simples, fácil, econômico, é, que fica uma belezinha. Então, se esqueceu de deixar o seu curtir, o seu gostei, não sai sem deixar o joinha. Assim, o YouTube entende que você tá gostando dos vídeos aqui do canal, e vai recomendar cada vez mais pra você. Agora, se você não quer perder nenhum vídeo, o melhor mesmo é você se inscrever. Se você tiver inscrita, e ativar as notificações, sempre que eu soltar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Vou deixar esses outros vídeos que tá aparecendo aqui na tela, pra você assistir também. E até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus